Parece notícia repetida, mas não é. Olha só. Filho agride mãe no Vale do Aço. Ei! A gente começou essa semana contando do filho que atirou no rosto do pai, né? Ah, tá fechando a semana falando do filho que agrediu a mãe. Um homem de 47 anos, ele foi preso por agredir a idosa de 70 anos em Patinga. Segundo o boletim de ocorrência, a mulher chegou a receber uma cadeirada. Então, gente, vocês vão aumentando a informação e eu vou ficando mais... Deixa a Gisele... Ô, Gisele, pelo amor de Deus, minha filha. Ah, Nico, pois é. Olha que situação triste, né? A vítima, idosa de 70 anos, contou que o filho é usuário de drogas. E neste dia, nesse episódio, ele havia feito uso de bebidas alcoólicas, ficou bastante alterado e quebrou vários objetos dentro de casa e depois jogou uma cadeira nela e ela se machucou. O padraço dele, que é o esposo desta idosa, tentou intervir, mas também foi agredido. Uma vizinha tentou ajudar também, mas acabou sendo ameaçada por este homem. E as coisas só não pioraram, porque a polícia chegou imediatamente e conseguiu contê-lo. Foi só a polícia que conseguiu contê-lo. A idosa, porque começou a passar mal e tiveram que chamar o SAMU, ela foi atendida no local. O homem, o filho dela de 47 anos, foi conduzido para a delegacia de polícia civil. E o que chama a atenção nesta ocorrência é que, de acordo com a vítima, a mãe dele, o filho dele, o filho dela usava tornozeleira eletrônica, porém ele tinha conseguido abrir a tornozeleira e jogou o aparelho fora. Seu Deus, está tudo errado, né, Gisele? É, e quando você conta dessa história de ter droga no meio, né, como narrou a polícia, vai ficando mais dramático, porque esse povo, dependendo da droga que se usa, fica parecendo um zumbi, né, ignora sentimentos. A pessoa passa a não ter mais essa empatia pelo outro, né. No caso, a mãe de 70 anos, meu Deus. É. Viva as mamães, né, Gisele? Dá um beijo na nossa mamãe aí, mamãe Jerusa. Um beijo pra ela, um beijo também pra dona Irassema, né. É, vamos. Paz, né, Jarão? Beijo na tia também lá, tia Dina, né, Jarão? Ó, só a mamãe, só a mamãe Lamonier, esqueço o nome dela. Hã? Beijo na dona Márcia, mamãe de Lamonier. Né, Felipe? Beijo na sua mamãe também, né? Mamãe, dona Sandra, mamãe da Camila Oriol. Nossa, Deus. Dona Keila. Beijo em todo mundo, meu Deus. Viva as mães. Vem comigo aqui. Daqui uns dias vai ficar falando o negócio de idade das mães. Já passou a idade das mães? Hã? É segundo domingo de maio, não é? Passou, foi o dia internacional da mulher. Daqui a pouco, mamãe, parabéns. Eu trouxe isso aqui pra senhora. Uma colher de pau de mexer comida. Cruz. É um pano de prato, mãe. Aqui, mãe, presente, panela de pressão. Tem que respeitar a sua mãe, rapaz. Você respeita a sua mãe? Respeita a sua mãe? Falta de vergonha na cara.